E vamos falar de segredo, né? Poxa, mas reflexologia, fazer reflexologia não é igual, né? É só fazer os apalpamentos no pé, faz o protocolo, tal, 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 que já dá o resultado, já dá um resultado. Certo que você fazer a massagem, né? Já dá um resultado muito interessante. Mas, se você quer algo a mais para o seu cliente, se você quer algo a mais para a sua cliente, se você quer se tornar um reflexoterapeuta, um reflexologista primeiro, né? Para depois avançar e se tornar um reflexoterapeuta podal, trabalhar aí dores emocionais, as dores físicas. É trivial trabalhar, né? Vamos colocar dentro do trivial, porque trabalhar dores físicas é o trivial. Mas o avançado, o avançado é trabalhar as dores emocionais. Então, qual é o segredo, né? A gente sempre fala, qual é o segredo para trabalhar as dores emocionais? Então, vou ser assim, bem direto com vocês. O segredo é você trabalhar o seu cliente com o máximo de atenção junto a ele. Você precisa entregar para o seu cliente. Aquele momento que você está com o seu cliente é o momento ímpar. Não existe dois momentos iguais àquele. Pô, Roberto, mas se é segredo, se você vai contar, vai deixar de ser segredo. Mas é o segredo, né? Como você consegue, consegue, eu quero que você consiga obter os mesmos resultados que eu tenho com os meus clientes. É esse o objetivo. É eu transferir conhecimento para você, para você entregar ao seu cliente, para você entregar ao seu cliente tudo aquilo que eu tenho com os meus clientes. Eu não quero guardar esse conhecimento para mim. Eu quero que você absorva esse entendimento, absorva esse conhecimento e coloque em prática. Então, eu vou listar aqui algumas coisas que eu acho que é extremamente importante em se falando do segredo, né? Dos meus meios, né? Ou as minhas artimanhas. A gente poderia trocar a palavra o segredo pelas minhas artimanhas, pelas minhas práticas, práticas, né? Pela minha vivência do dia a dia. Mas a palavra o segredo, ela é muito marcante, né? Então, se você quer saber como eu consigo resultados de 100% com os meus clientes, é agora que você vai saber.